Proteger Sobrinho 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 Situação 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 Cerimônia 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 Dobrar 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 Deve 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 Polo 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Tiro 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 Telefiz Transmissão 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 Proteger Proteger Sobrinho Sobrinho Situação Situação Ceremonia Ceremonia Dobrar Dobrar Deve Deve Poulo Poulo Que vale a pena? Que vale a pena? Tiro Tiro Transmissão Transmissão Geral 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 Templo 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 Realizar 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 Humano 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 Impressionar 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 hábito 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 viabo 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 gramática 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 oficial 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 multidão 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 geral geral templo templo realizar realizar humano 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 impressionar impressionar hábito 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 viabo 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 gramática 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 oficial oficial multidão 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 Valor Soma 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 Raremente 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 Efeito 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 Caminho 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 Movimento 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 Colar De Várias De Várias De Várias De Várias Respiração 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 Contratar 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 Valor Valor Soma 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 Raramente 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 Efeito 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 Caminho Caminho Movimento 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 Colar 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 De Várias De Várias Respiração 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 Dobra 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 Ampla 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 Seção 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 Local 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 Comércio 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 Muito 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 Sério 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 Mente 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 Rocha 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 Sabedoria 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 Dobra Dobra Ampla Ampla Sessão Sessão Local 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 Comércio 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 Muito Muito Mente Sério 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 Mente 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 Rocha 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 Sabedoria 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 Cintura 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 Silêncio 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 Truque 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 Masculino 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 Enterrar 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 Conquistar 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 Osso 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 Médico 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 Grau 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 Senhor 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 Cintura Cintura Silêncio 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 Enterrar Conquistar Conquistar Osso Osso Médico Médico Grau Grau Senhor Senhor Servir 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 Coçar 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 Prazer 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 Personalizadas 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 Além disso Além disso. Além disso. Além disso. Sociedad. 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 Peça. 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 Redação. 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 Cavaia 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 Nei 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 Servir Servir Caçar Caçar Prazer Prazer Personalizadas Personalizadas Além disso Além disso Sociedade Sociedade Peça Peça Redação Redação Cadeia Cadeia Nei Nei Pertencer 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 Cebola 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 Acordado 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Transporte 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 Travesseiro 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 Ácido 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 Contudo 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 Alguia Alguém 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 Aleman Bundestag Aleman Em dobro Em dobro Pertencer Pertencer Cebola Cebola Acordado Acordado Que diz respeito Que diz respeito Transporte Transporte Travesseiro 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 Ácido Ácido Contudo Contudo Alegria Alegria Em dobro Em dobro Cru 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 Castelo 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 Sobrinha 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 Seveir 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 Poluídos 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 Corredor 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 Evitar 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 Recuperar 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 Retorna Retorna Terramo 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 Cru Cru Castelo Castelo Sobrinha Sobrinha Cheveiro Cheveiro Poluir-se Poluir-se Corredor Corredor Evitar Evitar Recuperar 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 Retorna Retorna Ramo Ramo Problema Problema Path Função 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 Experimentar 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 Talento 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 Asa 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 Previsão 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 Prefeito Prefeito Perfeito Perfeito Receber 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 Complicado 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 Orgulhoso Problema Problema Função Função Experimentar Experimentar Talento Asa Asa Previsão Previsão Prefeito Prefeito Receber Receber Complicado Complicado Orgulhoso Orgulhoso Ferramenta 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 Exercício 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 Escalar 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 Lidar Lidar com 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 Campanha 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 Provável 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 Cronograma Víkidu 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 Roubar Víkidu Roubar Ferramenta Ferramenta Exercício Exercício Escalar Escalar Lidar com Lidar com Inundar Inundar Campanha Campanha Provável Provável Cronograma Cronograma Líquido Líquido Roubar Roubar Erro 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 Eutrónicos 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 Péle 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 Educavam 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 Herói 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 Ordem Sujeito 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 Vizinho 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 Animado 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 Grande Grande R R Eltrónicos Eltrónicos Péle Educado Educado Herói Herói Ordem Ordem Sujeito Sujeito Vizinho Vizinho Animado Animado Medo 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 Informar 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 Seu 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 Pol 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 Custo 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 Deslizado 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 Fêmea 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 Leicuna 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 Cibonete 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 Medo Medo Informar Informar Céu Céu Pol Pol Custo 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 Deslizar Deslizar Fémia Fémia Querida Querida Leicuna Leicuna Cibonete 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 Empresa 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 Nervoso 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 Desafio 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 Falhou 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 Concurso 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 Olavo 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 Ansioso 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 Causa 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 Fresco 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 Superar 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 Empresa Empresa Nervoso Desafio Desafio Falhou Falhou Concurso Concurso Olavo 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 Ansioso Ansioso Causa 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 Fresco 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 Superar Supurar Superar Repar 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 Cruz Acontecer 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 Arrepender 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 Admirar 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 Certo 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 Prefeito 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 Documento 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 Todo 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 Seguro 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 Reparar Reparar Cruz 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 Acontecer Acontecer Arrepender 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 Admirar 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 Certo 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 Seguro Seguro Ponte 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 Hospedeiro 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 Rastrear 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 Juventude 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 Pauzinho 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 Pauco 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 Conduzir 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Fundo 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 Inferno 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 Ponte 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 Hospedeiro Hospedeiro Rastrear Rastrear Juventude 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 Pauzinho 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 Palco Palco Power Um Fundo warm Inferno conredo tempo Inferno Discutido 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 Nota 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 Diário 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 Momento Gigante 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 Bahia 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 Disposto 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 Torre 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 Geração 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 Prazo 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 Discutir 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 Nota 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 Diário 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 Momento 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 Gigante 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 Bahia 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 Disposto 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 Torre Torre Geração 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 Prazo 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 Evento 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 De repente de repente de repente de repente voz 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 tigela 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 esforço 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 jornal 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 tentativa 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 instante 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 sussurro 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 calor 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 evento 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 de repente de repente de repente voz 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 tigela 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 esforço 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 jornal 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 tentativa 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 instante instante Sussurro Sussurro Calor Calor Possivelmente 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 Tradição 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 Marca 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 Solteiro 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 Falta 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 Amilidade 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 Habilidade Paz 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 Molhado 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 Apertar 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 Leve 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 Possivelmente Possivelmente Tradição 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 Marca 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 Solteiro Solteiro Falta Falta Habilidade 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 Apertar Paz Molhado Molhado Apertar, apertar, leve, leve, prisão, prisão, prisão. Graduado, 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 graduado. Academia 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 Solta 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 Pot 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 Corrigir Corrigir Montanha 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 Reclamar 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 Amedrontar 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 Sem 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 Prisão Prisão Graduado Graduado Academia Academia Solta Solta Pote Pote Corrigir Corrigir Montanha Montanha Reclamar Reclamar Ambrontar Ambrontar Sem Sem Durante 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 Chefe 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 Célula 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 Orar 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 Célula Célula Cem Célula Célula Segu Célula Alarme 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 Brigo 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 Reduzir 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 São Fran São Fran São Fran Sofra Aldeia 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 Turent Turent Chefe Chefe Célula Célula Orar Célula Orar Célula 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 Alarme 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 Perigo Perigo Reduzir 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 Sofra 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 Aldeia 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 Em 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 Exemplo 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 Outraf místico Do Exemplo Exemplo Desaparecer 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 FRAZE 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 Ingenar, 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 Deveria, 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 Em, Em, Exemplo, Desaparecer, Desaparecer, Frase, Frase, Recioso, Recioso, Taxa, Taxa, Quadra, Quadra, Inteligente, Inteligente, Ingenar, Ingenar, Deveria, Deveria, Envolver, 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 Carteira, 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 Resistente, 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 Mordida, 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 Favort 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 Remover 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 Região 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 Acho 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 Imagem 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 Tesouro 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 Envolver Envolver Carteira 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 Resistente Resistente Mordida Mordida Favor 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 Remover 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 Região 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 Acho Acho Imagem Imagem Tesouro Tesouro Refeição 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 Relaxar 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 Limitar 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 Oferta 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 Explicar 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 Já 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Médio 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 Salário 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 Empréstimo 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 Refeição Refeição Relaxar Relaxar Limitar Limitar Oferta Explicar 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 Já Já Floresta 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 Médio 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 Salário Salário Empréstimo 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 Maravilha 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 Razão, 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 vários, 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 vários. Descrever, 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 paciente, paciente. Crescer, 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 crescer. Ninho, 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 Desajun, Desajun, Desajun. Desajun, Defender, Defender, Defender. Em Outro Lugar, Maravilha, Maravilha, Razão. Razão, Razão, Vários, Vários, Descrever, Descrever, Paciente, Paciente. Crescer, 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 Ninho, Ninho, Desajun, Desajun. Defender, Defender, Em Outro Lugar, Em Outro Lugar, Superior, Superior, Superior. Aço, 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 Aço. Aço, 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 A Extensão Relatório 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 Nós 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 Independente 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 Durido Durido DURIDUM FLUXO FALSO 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 SUPERIOR SUPERIOR AÇO AÇO ESTRANGEIRO 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 INDEPENDENTE INDEPENDENTE DURIDUM DURIDUM FLUXO 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 FALSO 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 PERDÃO 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 FALSO 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 Trimestre Tosse 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 Inveja 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 Aceitar 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 Linha 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 Auxiliado 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 Internacional 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 Maconha 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 Perdão Perdão Adormecido 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 Trimestre 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 Tosse Tosse Inveja 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 Auxiliado Internacional Internacional Maconha Maconha Casal 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 Exame 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 Areia 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 Pissageiro 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 Secretário 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 Voto 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 Moeda 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 Carpintairo 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 Clima 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 Pousava 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 Casal Casal Exame Exame Areia Areia Pessageiro Pessageiro Secretário Secretário Voto Voto Moeda Moeda Carpinteiro Carpinteiro Clima 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 Pousava Pousava Parece 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 Relativo 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 Espero 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 Névoa 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 Pilosos Pilosos Desapontado 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 Algodão 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 Mubília 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 Calma 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 Troca 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 Parece Parece Relativo Relativo Espero Espero Névoa Névoa Pilosos Pilosos Desapontado Desapontado Algodão 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 Troca. Nível. 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 Aluno. 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 Importar. 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 Ladra-o. 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 Conversação. 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 Então, ponto, 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 ponto. Tratar Altamente 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 Diminuir 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 Perda 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 Nível Nível Aluno Aluno Importar Importar Labra-o 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 Conversação Conversação Ponto 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 Tratar 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 Altamente Altamente Diminuir 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 Perda 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 Sentido 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 Perambular 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 Ocorrer 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 Destruir 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 Nativo 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 Memória 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 Perceber 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 Comunidade Comunidade Permanecer 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 Pia 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 Sentido Sentido Perambular Perambular Ocorrer Ocorrer Destruir-se Destruir-se Nativo Nativo Memória Memória Perceber Perceber Comunidade Comunidade Permanecer Permanecer PIA PIA Tarefa 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 CECUM 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 PILOTO 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 Jurar 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 Dificilmente 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 Variar 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 Dicionário 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 Difícil 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 Alvorecer Alvorecer Futuro 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 Tarefa 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 Século Século Piloto Piloto Jurar 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 Dificilmente 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 Variar Dificilmente Variar Dicionário Dicionário Difícil 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 Alvorecer 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 Há Ativo 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 Intentares 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 Opinião 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 Breve 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 Aceno com a cabeça 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 Continuar 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 Perdoar 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 Bastante Aumentar 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 Divicar Divicar Ativo Ativo Intentar Intentar Opinião Opinião Greve Greve Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Continuar Continuar Perdoar Perdoar Bastante Bastante Aumentar Aumentar Inimigo 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 Partida 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 Surpresa 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 Estranho 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 Registro 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 Guarda 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 Planeta 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 Junior 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 Pecote 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 Circa 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 Inimigo Inimigo Partida Partida Surpresa 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 Estranho 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 Registro Registro Guarda 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 Planeta 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 Júnior 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 Pecote 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 Circa Circa Arma 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 Cliente 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 Teto 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 TRAVALHO 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 LATIDO 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 MENOR 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 LÍNGUA 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 CULPADO 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 GLOBO 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 CULTURA 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 Teto Teto Trabalho Trabalho Latido Latido Menor Menor Língua Língua Culpado Culpado Globo Globo Cultura Cultura Plusão 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 Águia 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 Smięc 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 Natureza 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 Vela 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 Cutar 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 Exato 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 Promesa Sangue 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 Lama 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 C borne Com export Exato Unicum Tec Tec T ver Vela. Vela. Cultar. Cultar. Exato. Exato. Promessa. Promessa. Sengue. Sengue. Lama. Lama. Comunicar. 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 Fio. 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 Sinto. 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 Lembrar. 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 Lembrar Farinha 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 Depender 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 Confortável 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 Público 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 Estúpido 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 Charme 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 Comunicar Comunicar Fio 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 Simples Simples Lembrar Lembrar Farinha 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 Depender 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 Estúpido Estúpido Charme Charme Elogio 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 Dentro 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 Comparar 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 Tampa 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 Provar 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 Casar 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 Lavanderia 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Temperatura 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 Elogio 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 Dentro 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 Comparar 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 Tampa 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 Provar 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 Casar Casar Lavanderia Lavanderia Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Com um ouro Com um ouro Com um ouro Temperatura 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 Tribunal 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 Prática 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 índice 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 média 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 combustível 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 sotaque 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 Soutac Folha 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 Duzia 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 Adolescente 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 Viagem 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 Tribunal Tribunal Prática Prática Índice Índice Média Média Combustível Combustível Sotaque Sotaque Folha Folha Dúzia Dúzia Adolescente Adolescente Viagem Viagem Coisa 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 Doença 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 Roenda Renda 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 Pulmão 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 Padronizar 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 Frente 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 Cotovelo Unidade 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 Selecionar 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 Perder 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 Coisa Coisa Doença Doença Renda Renda Pulmão Pulmão Padronizar Padronizar Frente Frente Cotovelo Cotovelo Unidade Unidade Selecionar 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 Perder 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 Departamento 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 Visão 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 Equilibrar 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 Segue 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 Arrumado 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 Arrum 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 Arco Produzir 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 Contra 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 Tubarão 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 Departamento Departamento Visão Visão Equilibrar Equilibrar Segue Segue Arrumado Arrumado Interesse Interesse Arco Arco Produzir Produzir Contra 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 Tubarão Tubarão Orgulho 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 Antepassado 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 Lidar 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 Autor 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 Vista 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 Tāl 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 Abençoe 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 Peso 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 colheita 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 costumeiro 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 orgulho orgulho antepassado antepassado lidar lidars autot autot vīsta vīsta abençoe 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 piso piso colheita 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 costoneiro c c c c Preparar 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 Igual 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 Reforma 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 Mensagem 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 Nomear 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 Vantagem, 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 terrível, 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 violento, bombear, 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 ser, ser, preparar, preparar, igual, igual, reforma, reforma, mensagem, mensagem, nomear, nomear, vantagem, vantagem, terrível, 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 violento, violento, bombear, 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 capitão, 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 altura, 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 suceder, 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 oceano, 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 oceano Reunçar Conjunto 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 Limora 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 Culpa 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 Borboleta 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 Gritares 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 Capitão Capitão Altura Altura Suceder Suceder Oceano Oceano Reunçar 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 Conjunto Conjunto Limora 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 Culpa 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 Borboleta 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 Gritar Surdo 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 Repetir Repetir Queimar 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 Adulto 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 Tender 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 Concentrado 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 Força 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 Resolver Romance 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 Ilha 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 Surdo Surdo Repetir-se Repetir-se Queimar Queimar Adulto Adulto Tender Tender Concentrado Concentrado Força 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 Resolver Resolver Romance Romance Ilha 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 Honesto 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 Cução 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 Buraco 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 Faculdade 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 Preferires 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 Multiplicar 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 Período 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 Junte-se 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 Capaz 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 Bate-papo 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 Honesto 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 Cução Cução Buraco Buraco Faculdade 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 Preferires Preferires Multiplicar Multiplicar Período 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 Junte-se Junte-se Campe-se Capaz Bate-papo Bate-papo Vergonha 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 De fato De fato De fato Rápido 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 Solgade 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 Morciaria 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 Guerra 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 Elf 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 Loup Elf 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 Qualidade 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 Vergonha Vergonha De fato De fato Rápido Rápido Soldado Soldado Morciaria Morciaria Guerra Guerra Alvo Alvo Aeronave 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 Qualidade Qualidade Pipa 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 Excavação 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 Mentira 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Palestra 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 Aparecer 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 Antigo 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 Batida 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Repolho 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 Pipa Pipa Escavação Escavação Mentira Mentira Confiar em Confiar em Palestra Palestra Aparecer Aparecer Antigo 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 Batida 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Repolho Repolho Acertar 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 Campo Campo Entre 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 Marine Casamento Amed Casamento 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 Umor Humor 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 Prez 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 Área 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 Escopo 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 Vitória 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 Concertar 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 Acertar Acertar Campo Campo Entre 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 Casamento Casamento Humor Humor Prez 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 Vitória Consertar Consertar Grampo 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 Guage 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 Preço 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 Deserto 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 Cidadão 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 Consultório 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 Voar 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 Melhores 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 Louco 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 Presente 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 Grampo Grampo Guás Guás Preço Preço Deserto 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 Cidadão Cidadão Consultório 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 Voar 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 Melhores 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 Louco 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 Presente Presente Permitir 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 Difundido 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 Funcionários 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 Manga 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 Rubista Revista 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 Machucar 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 Exército 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 Entrada 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 Montente 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 Fracto 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 Permitir Permitir Difundido Difundido Funcionários Funcionários Manga Manga Revista Revista Machucar Machucar Exército Exército Entrada Entrada Montente 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 Facto Facto Comum 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 Chateado 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 Milhão 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 Massante 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 Masante Propósito 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 Mistério 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 Venir 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 Atrás 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 Gerir 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 Ninguém 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 Comum Comum Chateado 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 Melhão 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 Maçante 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 Propósito Propósito Mistério Mistério Tenir Tenir Atrás Atrás Gerir Gerir Ninguém Ninguém Abaixo 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 Exigem 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 Necessário 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 De acordo com 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 Aconselhar 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 Especialmente 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 Forno 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 Fumaça 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 Projeto 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 Excelente 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 Abaixo Abaixo Exigem Exigem Necessário Necessário De acordo com De acordo com Aconselhar Aconselhar Especialmente Especialmente Forno Forno Fumaça 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 Projecto Projecto Excelente 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 Embrulho 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 Outro 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 Guia 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 Derramar 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 Examinar 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 Aposta 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 Imposto 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 Verbeiro 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 Andorinha 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 Educar 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 Embrulho Embrulho Outro Outro Guia Guia Derramar Derramar Examinar Examinar Aposta Aposta Imposto Imposto Verbeiro Verbeiro Andorinha Andorinha Educar Educar Torção 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 Comprimento 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 Real 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Sombra 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 Raiz Raiz Rais Rais Massivo 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 Física 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 Sair 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 A principal A principal A principal A principal Torção Torção Comprimento 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 Real Real Um negócio Um negócio Sombra Sombra Rais Rais Massivo Massivo Comprimento Física 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 Em voz alta, agulha, 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 agulha. Cérebro, cérebro, cérebro. Cérebro. Pressione. 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 Amplo. 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 Febre. 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 A não ser que... A não ser que... A não ser que... A não ser que... Juiz. 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 Acidente. 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 Escorregar. Escorregar. Escorregar Escorregar Em voz alta Em voz alta Agulha Agulha Cérebro Cérebro Pressione Pressione Amplo Amplo Febre Febre A não ser que A não ser que Juiz Juiz Acidente Acidente Escorregar Escorregar Conta 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 Debaixo 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 Pista 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 Descobrir 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 Vol 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 Congelar 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 Até 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 Ganhar Ganar 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 Justo 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 Vão 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 Conta Conta Debaixo Debaixo Pista Pista Descobrir Descobrir Vale Vale Congelar Congelar Até Até Ganhar Ganhar Justo Justo Vão 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 Dúvida 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 PROPRIEDAD 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 COMPRA 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 COMPARQUILHAR 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 ADICIONAR 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 Semiante 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 Entrar 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 Esfregar 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 Vivo 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 Útil 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 Dúvida Propriedade Propriedade Compra Compra Compartilhar 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 Adicionar 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 Semiante 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 Entrar 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 Esfregar 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 Vivo 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 Útil 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 Insistir 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 Solitário 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 Resposta 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 Aventura 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 Enquanto 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 Suave 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 Carvão 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 Rabo 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 Romântico 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 Insistir Insistir Desastre Desastre Solitário Solitário Resposta Resposta Aventura Aventura Enquanto Enquanto Suave Suave Carvão Carvão Rabo Rabo Romântico Romântico Companheiro 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 História 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 Ordenar 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 Significar 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 formato 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 existir 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 nenhum 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 personagem 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 tímido 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 espaço 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 companheiro companheiro história 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 ordenar ordenar significar 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 formato 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 existir 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 nenhum nenhum personagem 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 tímido 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 espaço espaço desperdício 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 Palácio Horrôn 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 Porto 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 Além 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 Dinheiro 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 Advertir 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Complexo 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 Possível 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 Desperdício Desperdício Palácio Palácio Horror Horror Porto Porto Além Além Dinheiro Dinheiro Advertir Advertir Em vez de Em vez de Complexo Complexo Possível Possível Morango 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 Cancelar 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 Balanço 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 Diretor Diretor Afeiçoado 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 Amarbo 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 Fábrica 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 Solto 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 Poema 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 Imagina 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 Morango Morango Cancelar 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 Balanço 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 Diretor Diretor Afeiçoado 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 Solto Poema Poema Imagine Imagine Tecnologia 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 Pálido 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 Providenciar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Cumprimentar 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 Especial Consiste 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 Obedecer 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 Contato 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 Grosso 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 Tecnologia Tecnologia Pálido Providenciar 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 Ao longo Ao longo Cumprimentar Cumprimentar Especial Especial Consiste Consiste Obedecer Obedecer Contato 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 Grosso 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 Gesto 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 Dividir 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 Dour Dour Dor Dor Cansado 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 Batalha Batalha Honra 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 Foco 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 Remédio 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 Pressa 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 Lançar Lançar Gesto 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 Dividir 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 Dor 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 Cansado 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 Dividir Cansado Dividir 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 pressa cura 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 exibição 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 derrota 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 capítulo 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 uniforme 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 Trancar 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 Fortuna 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 Pouco 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 Superfície 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 Dívida 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 Cura Cura Exibição Exibição Derrota Derrota Capítulo 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 Uniforme Uniforme Trancar Trancar Fortuna 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 Pouco 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 Superfície 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 Dívida 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 Estômago 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 Salve 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 Negrau 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 Vliberar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Função 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 Conteir-se, 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 torr, torr, torr. Torr, salto, 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 colina, colina, colina. Estômago, estômago, salve, salve. Negrau, negrau. Deliberar, deliberar. Desenho animado. Desenho animado. Função. Função. Conter. Conter. Torr. Torr. Salto. Salto. Colina. Colina. Sincere. 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 Vazo. 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 Expressar. 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 Bravo. 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 Anjo. 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 Considerar. 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 Ataque. 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 Sólido. 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 Introduzir. Introduzir Mastigar 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 Sincer Sincer Vaso Vaso Expresar Expresar Bravo Bravo Anjo Anjo Considerar Considerar Ataque Ataque Solidou Solidou Introduzir Introduzir Mastigar Mastigar Joalharia 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 Fornecem 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 comprimido comprimido músculo 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 grosseiro 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 despertar 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 menção 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 objetivo 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 trovão 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 Operar 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 Joalharia Joalharia Fornecem Fornecem Comprimido Comprimido Musculo Musculo Grosseiro Grosseiro Despertar Despertar Menção Menção Objetivo Objetivo Trovão Trovão Operar 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 Unha 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 Senior 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Diferente 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 Coragem 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 Convite 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 Tarifa 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 Solo 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 Mês 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 Morto 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 Unha Unha Senior Senior O suficiente O suficiente O suficiente Diferente Diferente Coragem Coragem Convite 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 É 2 Convite Daqui Convite Mês Morto Morto Liberdade 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 Ganho 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Universo 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 Tempestade 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 Exportar 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 pista ervilha 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 universidade 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 justa 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 liberdade liberdade ganho ganho sempre que sempre que universo universo tempestade tempestade exportar exportar lista lista ervilha ervilha universidade 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 justa 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 nação 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 ô ô ô curso 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 picante 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 Estante Brilho 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 Azidar Costa 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 Anunciar 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 Carregar 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 O Curso 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 Picante Picante Estante 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 Brilho 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 Azidar 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 Costa Consta Costa Carregar Carregar. Junção. 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 Lixo. 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 Através. 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 Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Filme. 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 Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Curioso. 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 Curioso Fechar 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 Pó Pó Março 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 Junção Junção Lixo Lixo Através 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 Algum lugar Algum lugar Filme 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Curioso 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 Fechar 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 Pó Pó Março 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 Competir 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 Compor 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 Droga 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 Proveja 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 Excitar 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 Ferver 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 Rota 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 Aplique 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 Elemento 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 Relação 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 Competir Competir Compor Compor Droga Droga Reveja Reveja Excitar Excitar Ferver Rota Rota Aplique Aplique Elemento Elemento Relação Relação Trigo 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 Desenvolve 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 Chorar 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 Editar 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 Espalhar 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 Aceita 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 Militares 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 Ainda 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 Verdade 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 Pena 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 Trigo Trigo Desenvolve Desenvolve Chorar Chorar Editar Editar Espalhar Espalhar Aceita Aceita Militares Militares Ainda 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 Verdade 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 Pena Pena Potrão 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 Alma 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 Amizade 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 Muito pequeno. Borracha. Armação. Levantar. 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 Desde a... Desde a... Desde a... Escriturário. 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 Patrão. Patrão. Alma. 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 Amizade. Amizade. Básico. Básico. Muito pequeno. Muito pequeno. Borracha. Borracha. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Levantar. Levantar. Desde a... Desde a... Desde a... Desde a... Escriturário. 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 Lá. Eleger. 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 Corrida 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 Depressivo 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 Concha 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 Admitem 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 Diário 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 Selvagem 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 Respeito 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 Adiante 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 Lá Lá Eleger Eleger Corrida 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 Depressivo Depressivo Concha Concha Admitem 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 Diário 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 Selvagem Selvagem Respeito Respeito Adiante 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 Experiência 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 Lógico 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 Conveniente 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 Emprestar 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 Idiota 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 Prémio Prêmio Plano 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 Segredo Incentivar 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 Carreira 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 Experiência Experiência Lógico Lógico Conveniente Conveniente Emprestar Emprestar Idiota Idiota Prémio Prémio Plano Plano Segredo Incentivar 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 Carreira 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 Prata 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 Forma 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 Criu 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 Apesar 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 Elétrico 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 Ilétrico Vista 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 diligente Diligente Convidado 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 Marinha 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 Golpe 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 Prata Prata Forma Forma Criu Criu Apesar Apesar Elétrico Elétrico Vista Vista Diligente 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 Convidado Convidado Marinha Marinha Golpe 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 Ansioso 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 Garganta 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 Fundição 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 Acreditam 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 Divertir-se Divertir-se Divertir Divertir Comparecer 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 Chão 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 E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Com 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 Lei 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 Ansioso 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 Garganta 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 Fundição Fundição Acreditam 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 Divertir Divertir Abó Tempo Acreditam Acreditam Cângula E fronteira E fronteira Com Com Lei Lei Preguiçoso 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 Viver 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 Importante 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 Aguentar 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 Inventar 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 Maneira 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 Acima 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 Pedir Ampestado Pedir Ampestado Pedir Ampestado Pedir Ampestado Pedir Ampestado Pedir Ampestado Reunir 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 Preguiçoso Preguiçoso Dever Dever Importante Importante Aguentar Inventar Inventar Maneira Acima Acima Estrutura Estrutura Pedir emprestado Pedir emprestado Reunir Reunir A figura A figura A figura A figura A figura A figura Importante 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 Empregar 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 Conectar 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 Subir 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 União 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 Completo 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 Ândulo 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 Contraste 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 Imenso 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 Importam. Importam. Empregar. Empregar. Conectar. Conectar. Subir. Subir. União. União. Completo. Completo. Ângulo. Ângulo. Contraste. Contraste. Imenso. Imenso. Riqueza. 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 Magra. 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 Tertaruga. 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 Claro. 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 Trilho. 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 Bosto 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 Amostra 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 Ferro 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 Resultado 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 Elementar 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 Riqueza Riqueza Magra Magra Tartaruga Tartaruga Claro Claro Trilho Trilho Gosto 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 Amostra 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 Ferro 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 Resultado 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 Elementar 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 Confundir 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 inferior 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 capacidade 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 prejuízo 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 classificação 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 caridade 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 exceto 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 em linha rita em linha rita em linha rita em linha rita tendência 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 negar 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 confundir confundir inferior 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 capacidade capacidade prejuízo 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 classificação classificação caridade caridade exceto 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 em linha rita em linha rita em linha rita tendência tendência negar 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 escravo 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 princípio 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 decidir 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 Luta 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 Poder 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Em vez Em vez Em vez Em vez Inseto 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 Envergonhado 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Escravo Escravo Princípio 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 Decidir Decidir Luta Luta Poder 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Em vez Em vez Inseto 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 Inseto